Tudo bom? Oi Gui, bom dia Oi Gui, fala oi Fala bom dia Fala bom dia filho Olha Bate, bate esse aqui Esse aqui Olha, obrigado Fala bom dia Bota a música Que filho Não, já tem três Fala bom dia A primeira voz Ginguim É Que jogo Fala bom dia 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 Batei Tua bom dia o que é isso filha? é? o que é isso? vamos lá tia Flávia, vamos lá assistir a história oi tudo bem? e essa? que for essa? e essa? amarela vai filha vai Vem cá, ela acaba usando você. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Vai lá. Eu não quero dar uma outra, não tem problema. Aqui. Toda a gente. Aqui, Lê. Quer usar esse? Pra não ficar tão preto? Ah, você quer o preto? O que é o faí? O que é o saí? A foto, Ju? Onde está a foto? Obrigada Obrigada 1 2 3 5 1 3 2 2 3 5 Fala, e você gostou da festinha, hein? Você gostou da festinha, filho? E olha lá que vai cair pra cá! E olha lá que vai cair pra cá! Está dormindo? Ah, Guigui, está dormindo! Está dormindo, Guigui? Cadê o que foi? Cadê o Guigui? Cadê o Guigui? Cadê o Guigui?